Olá, eu sou Lucas Cruz e estou nesse vídeo para lhe apresentar o nosso curso de Google Tag Manager. Para quem não conhece o Google Tag Manager, ele é uma ferramenta que lhe auxilia a extrair o máximo possível de relatórios de desempenho. Ele é um complemento, por exemplo, para o Google Analytics. Ele também te ajuda com a implementação de algumas tags, como o do Facebook, LinkedIn, Google AdWords e assim por diante. E ele também te tira de uma série de situações no qual você precisaria do programador. Por exemplo, para implementar uma tag, para criar um evento de rolagem, saber se o pessoal está rolando a sua página, para criar um evento de visualização de vídeo ou de clique em banner, enfim, quase tudo que você quer medir, você pode criar pelo Tag Manager sem precisar do auxílio do programador. Então, aqui a gente está na nossa página, é só você clicar aqui em quero me matricular, você vai lá para a página do Hotmart, ele faz até em 12 vezes e o acesso é imediato. E eu vou te apresentar aqui também a nossa plataforma do curso. Então, depois que você se cadastra aqui e o seu pagamento é efetuado, você já recebe imediatamente acesso aqui à nossa área de alunos. Nosso curso é dividido em nove módulos, como você pode ver aqui. Nessa primeira parte, ele é mais teórico, para a gente te falar o que é o Tag Manager, o que são tags e scripts, para você fazer um planejamento de KPIs e assim por diante. A gente passa em seguida para como você pode instalar o Tag Manager. Então, aqui você tem um passo a passo de como você pode instalar o Tag Manager dentro do seu site, sendo ele Wordpress, como você pode ver aqui a opção ou não. Então, esse é o único momento em que você vai trabalhar com códigos. A partir do momento que você instala o Tag Manager, você não tem mais o uso dos códigos. Em seguida, você passa aqui para o painel, a nossa terceira aula, onde você tem uma visão geral de tudo que tem dentro do Tag Manager. A gente vê lá o que tem no menu superior, nos administradores, o modo de depuração também, a gente mexe em todas as opções. Em seguida, você passa para a estrutura. Então, para a gente começar a manipular, a gente tem que ver o que é tag, o que é acionador, o que é variável, o que é camada de dados. Então, eu mostro para você dentro da ferramenta o que é cada um desses itens. E aí, a gente passa para o quinto módulo, que é de implementação de Tags. Então, a gente implementa lá o Google Analytics, o AdWords, o Facebook, o Remarketing, se você faz AdWords, links internos, enfim. Existe uma série de implementação de Tags que você pode fazer. Claro que existem centenas de outras, mas com essas daqui, você já tem uma noção de como você pode implementar qualquer tipo de Tag dentro do seu site, através do Google Tag Manager. Em seguida, a gente passa aqui para a parte de evento. O evento vai te ajudar a entender, por exemplo, se o pessoal está vendo o vídeo do YouTube, se ele está vendo 25%, 50%, 75%, 100%. Você vai conseguir entender quem está fazendo o download, se é a galera que veio do Facebook, se é a galera que veio do SEO, se é a galera que veio do AdWords. Quem está comprando os seus produtos, quem está se inscrevendo como lead na sua lista, você vai identificar de onde essas pessoas vieram exatamente. E, obviamente, com essa mensuração, você consegue focar onde você tem os melhores resultados. A gente vai trabalhar aqui com o TM também, para entender melhor o seu tráfego no Analytics. Aqui a gente tem algumas estratégias que você pode utilizar para melhorar os seus relatórios dentro do Google Analytics. Por exemplo, criar uma nova dimensão. Você tem as dimensões que são padrões do Google Analytics. Idade, sexo, cidade, assim por diante. E caso não tenha algum tipo de dimensão, você ainda pode distrair, pode criar pelo Tag Manager e analisar lá pelo Google Analytics. Medir chamadas de telefone, remover tráfego fantasma, ou seja, remover tráfego robô do seu Google Analytics. A gente tem um módulo aqui específico para e-commerce. Então, implementação de tags no e-commerce, remarketing dinâmico no e-commerce. Aqui, ativando o comércio eletrônico avançado no Google Analytics. Como você pode criar um funil e analisar dentro do Analytics. E aqui, o URL virtual. Tem muito e-commerce que as pessoas realizam ações dentro do site e essas ações não geram URLs. Então, você precisa criar uma URL para criar um funil ou algo do tipo. Então, você pode criar uma URL virtual. E a gente ensina para você aqui o passo a passo de tudo isso. E aqui, para fazer uma limpeza de dados. Às vezes, você precisa excluir, por exemplo, os IPs internos do seu Google Analytics. Você pode fazer isso pelo Tag Manager. Então, esses são os módulos do Tag Manager. Lembrando que na aquisição desse curso, você tem acesso às atualizações e também aos novos conteúdos. A compra desse curso te dá acesso a essa área de membros por tempo indeterminado. Então, é isso aí. Eu sou o Lucas Cruz. Qualquer dúvida, você pode enviar para suporte.expertigital.net ou abaixo dessa página, você também encontra os nossos contatos. Então, te espero na nossa sala de aula do curso de Google Tag Manager.